Boa noite Chico, aqui é Gustavo do Caicol RN Oi Gustavo E faz um tempinho que eu não acompanho as lives Então eu não sei se você já comentou sobre esse assunto nos últimos dias Mas já de antemão eu queria tirar essa dúvida O que você acha do lançamento da Speed T4 lá na Índia? Eu sei que é no mercado exterior, mercado bem diferente do nosso Só que eu queria saber se existe alguma chance dessa moto vir para o Brasil Porque em teoria ela é uma moto mais acessível Em questão de preço de aquisição Ela tem um valor mais em conta Só que eu queria que você desse a sua opinião Se você acha que uma moto dessa Ela pode vir aqui para o território brasileiro Porque lá na Índia a gente sabe que é diferente O mercado lá funciona bem mais acirrado Então de repente a Triumph lançou essa moto lá Porque ela quer atingir outro público O pessoal ali da CB300E Exato Da FZ25 etc Exatamente Boa noite aí para todos Gustavo, muito obrigado pela oportunidade que você me dá De falar da Speed T4 Eu estou aqui chupinhando a matéria do motociclismo.com.br Matéria do dia 17 de setembro Por William Teixeira Eu estou chupinhando aqui algumas informações Eu já tinha visto esse lançamento lá na Índia E eu ia comentar sobre isso Mas vocês sabem que eu não gosto muito de ficar falando Sobre motos fora do mercado brasileiro Mas eu acho relevante Eu não gosto de fazer vídeo assim Ah, lançou moto lá nos picos do Himalaya Fabricada nos picos do Himalaya Moto lá do Paquistão Dos Bequistão Eu não gosto de fazer isso porque Traz uma realidade que não é a nossa Mas eu entendo, Gustavo Que há uma possibilidade Dessa Speed T4 vir para o Brasil Eu vejo que há uma possibilidade Você vai me dar a oportunidade de dar a minha opinião Eu vou dar a minha opinião É a minha Não é a verdade absoluta É simplesmente a minha opinião Eu gostei muito do que você falou Porque essa moto Ela é muito do perfil dos indianos Pô, tio Chico Mas aqui no Brasil a gente é lascado Deixa eu colocar ela aqui na tela Para vocês verem Ela é muito parecida com a Speed Com a Speed Speed 400 Deixa eu colocar aqui Matéria do motociclismo.com.br Está aqui É a Speed T4 Triumph Fabricada pela Bajaj Ela é muito parecida com a Speed 400 Lembrando que ela É a mesma motorização É a mesma coisa, tá gente? É a mesma coisa Só que ela Tem coisas que Para mim Não fazem sentido Trazer para o Brasil E aí eu preciso dizer Que é a minha opinião, tá gente? Primeiro que eu vou Falar aqui a potência dela A ficha técnica dela Rapidamente Só o básico Que ela tem 31 cavalos Ou seja Ela tem 9 cavalos a menos Do que a Speed 400 E a Scrambler 400X E ela tem 2,7 kg de torque Ou seja Tudo isso aí é limitado Eletronicamente Provavelmente ela tem uma limitação Aí vem Enfim Não sei se isso pode ser modificado No remap Pode ser liberado No remap Ou se é uma limitação física Eu não tenho essa informação Então Eu entendo Que é a mesma coisa É o meu motor, tá? Mesmo 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 trem de força Da Speed 400 E da Scrambler 400X E aí peço desculpas, tá? Se eu estiver errado Essa moto não veio para o Brasil Então eu entendo Que é a mesma coisa Pelo que eu vi Câmbio de 6 marchas Ela tem Aí vem a questão De que Eu não gostei, tá? Essa moto para mim Ela Não me agradou E aí tem aqui De acordo com a matéria Do motociclismo.com.br Dentre as modificações Para a nova Triumph Speed 400 T4, desculpa Speed T4 o nome Destacam-se a troca Da suspensão Dianteira invertida Por garfos convencionais De 43mm Lembrando que Essa suspensão Ainda continua sendo boa, tá? Mas Também Eles perdem Essa moto Ela perde O ajuste dos manetes O acelerador eletrônico E o controle de tração Que na minha opinião Fazem toda a diferença Em relação A As suas concorrentes Aqui no Brasil A Speed 400 E a Scrambler 400X Na minha opinião Elas Estão acima Das suas concorrentes Exatamente porque Ela tem Esses itens Suspensão Dianteira invertida Controle de tração Nenhuma concorrente Dela tem Nenhuma Só as duas Da Triumph Tem controle de tração Até o momento, tá? Até o momento Setembro de 2024 E Tudo bem Manetes ajustáveis Beleza E o acelerador eletrônico Que a BMW tem A linha 310 Da BMW Tem acelerador eletrônico E o que O acelerador eletrônico Ele converte Tem gente que é ignorante Que acha Isso é bobagem Não sabe de nada Não serve pra nada O acelerador eletrônico Ele é interessante sim Porque ele Conversa melhor Com a ECU Se você tem Um acelerador eletrônico Que conversa melhor Com a ECU Você acaba Tendo uma eficiência Energética melhor No gasto de combustível Isso é um fato Tá? Então você Eu não tô nem falando De lag Nada disso Eu não tô falando De performance Eu tô falando De economia Então quando você Tem um acelerador eletrônico Você acaba conversando A moto acaba conversando Melhor com a ECU E entrega mais eficiência Na queima Tá? Na aceleração E nessa Queima de combustível Então isso é um item Positivo Eu não tô vendo Eu já disse pra vocês O que eu penso Sobre motos mais tecnológicas Eu gosto sim De motos vintage Que são totalmente Analógicas Eu vou inverter a situação O que eu penso Sobre motos digitais Mais digitais Eletrônicas E eu gosto Das motos 100% analógicas Mas É uma questão Mais saudosista Assim como eu adoro Fuscas E Opalas Eu adoro Tenho paixão Mas Eu quero ter Uma moto Sim Mais confiável Mais econômica Mais eficiente Então quando se tira isso Perde o diferencial E na minha opinião O pior dessa moto É o controle de tração Fora Tirou o controle de tração Eu nem falo Em relação Aos menos De nove Cavalos Tem uma redução De nove cavalos Não faz sentido Não faz sentido Essa moto Então por isso Gustavo Que é muito provável Como você Bem disse E a análise É sua Você disse que Ela faz mais sentido No mercado indiano Essa moto Não faz sentido Aqui Porque a concorrência E eu vou explicar Por fim Por que não faz sentido Mas deixa eu só Fechar Esse meu raciocínio Na Índia A concorrência É absurda São muitas marcas São muitos modelos O pau come lá Tá É come mesmo Aqui não gente Aqui não tem Tanta concorrência Por mais que vocês pensem Tem sim Você não sabe Porque eu mais vejo Você não sabe Aqui são Mais de 90% Está dominado Por duas montadoras E Gente Menos de 10% Menos de 10% Fica Entre 15 Marcas Se engalfinhando Ali Entendeu Menos de 10% Então Não há concorrência Não tem concorrência Fora a questão Dos impostos Essas motos Quando elas chegam aqui Elas tem um imposto Absurdo Por mais que elas cheguem Com algumas isenções Lá na Zona Franca Mas ainda assim Tem imposto Brutal Brutal Então Lá na Índia Que essa moto É fabricada É desenvolvida Para o mercado Indiano Não para o nosso mercado Tá E pensando na concorrência Quando você pega E transporta Essa moto Para cá Ela não faz sentido Nenhum Porque ela vai chegar Com 31 cavalos E 2.7 kg De torque Aí Para que você vai Pagar Tipo 5 mil a mais Numa moto dessa Você bota mais 5 mil E você leva Uma moto completa Não faz sentido Galera Não faz sentido Eu sei que Para alguns Vão dizer Ah mas 5 mil reais Para o caboclo Faz a diferença Você vai trocar 5 mil reais Deixando de ter Segurança Eu sei que tem Brasileiro estúpido Que deixa de ter A segurança De um ABS Para pegar uma moto Preta Que é o caso Dos estúpidos Que compram A CB300F Né Na cor preta CBS Só porque é preta Deixa de ter A segurança Do ABS Só para comprar Uma moto preta Eu sei que tem gente Eu sei que tem jumento Que faz isso Tá Eu sei que tem Que tem jumento E com todo respeito Aos jumentos Tá Mas eu sei que tem Um animal Que faz isso Vários animais Aqui no Brasil Que fazem isso Não ligam Para a segurança Mas Ainda assim Quem compra Uma Triumph Tem mais condição Financeira Tá Tio Chico Você está sendo elitista Vai para o inferno Se você está achando Que eu sou elitista Eu não ligo Para o que você pensa Eu estou dando a real Aqui eu falo O que eu penso mesmo E sem medo De machucar corações A verdade é essa Quem compra uma Triumph Não é pobre Porque a Triumph Tem manutenção cara Gente É caro Para o baralho Aí vai ter um trouxa Dizendo assim Ah Tio Chico Você não sabe de nada Aí eles cobram 100 reais só Tá bom amiguinho Caia nessa Nessa cilada Tá Do pobre Premium Plus Essa é a arapuca Do pobre Premium Plus Entendeu Eu digo isso Porque eu sou pobre Premium Plus Tá Eu digo com Toda classe Eu ainda Eu mandei trazer Do AliExpress Meu monóculo Inglês Para eu tirar Para eu tirar a onda De pobre Premium Plus Porque eu Como diz o Ricardo Eu sou Proprietário Entendeu De uma Triumph Eu sou pobre Premium Plus Oficial Com camisa e tudo E quem Ó Não tem aquela Não tem aquela Do Fantástico Se fizer Três Pede música Aguardem Aguardem Então Essa é a arapuca Para o pobre Premium Plus Achando que é moleza Ah tá tudo certo Então galerinha Vai para uma Babadiade Essa moto Ela flopa Na minha opinião Tio Chico Pede para ela vir Quer dizer Diz que ela não virá Porque ela virá Porque tudo que eu digo Que não vem Vem Entendeu Que a galera gosta Então eu vou dizer Para vocês Não virá Não virá E aí ela vem E aí os trouxas Vão comprar E aí vão Para que? Cinco mil reais a menos É melhor pegar Uma Babadiade É mais barato É mais barato É melhor uma Babadiade Por isso que não faz sentido A Dominar 400 Ou a própria NS 400 Se chegar aqui no Brasil Vai dar uma paulada Nessa moto Porque ela não tem diferencial A não ser A marca Da Triumph Então não faz sentido Para o nosso mercado Então é muito melhor Que a Triumph Brasil Ela foque Na Speed 400 E na Scrambler 400 E que peça E aí é uma questão De mercado Lá da Triumph Que ela trabalhe Na Tiger 400X Eu espero que eles trabalhem Na Tiger 400X Que aí sim Vai vender Muito Vai vender Meu Deus Vai vender muito Eu acho que eles tinham Que se preocupar mais com isso Do que trazer uma bosta dessa Faz sentido No mercado indiano Como disse o Gustavo Aqui no nosso mercado Flopará Tá? Quem quiser torcer Para essa moto vir para cá Vai pagar caro Para uma moto capada Ter a mesma Meu motor da outra Capada Sem controle de tração Sem acelerador eletrônico Ah, mas aí é para quebrar Tá bom, amiguinho Continue pensando assim Que você vai longe E sem a suspensão invertida Tudo que vocês vivem reclamando Que a Honda não bota na CB300 Você vê como brasileiro É um povo idiota E eu digo idiota mesmo Com a boca cheia Idiota Por quê? Vocês vivem reclamando Que a Honda Presta atenção Como vocês são estúpidos Tio Chico, você está generalizando Dane-se Vocês vivem reclamando Que a Honda Não coloca O mesmo que A Colômbia coloca Que a Honda Colômbia Coloca Vocês vivem reclamando Ah, mas a A CB300F indiana Tem suspensão invertida Tem conectividade Tem o baralho Faz o café Ah, mas a CB300F Lá da Colômbia Tem suspensão invertida Tem conectividade Faz café E dá bom dia Porra, velho Por que que agora É... Vocês aceitam A reduflação Dessa bosta Isso aqui é reduflação, gente Não sabe o que é reduflação? Procura no Google Essa é a reduflação Da Triumph Vocês querem reduflação? Eles vão continuar Cobrando caro Então, porra Quer dizer que pimenta No fufu dos outros É refresco Quer dizer que Na Honda não pode Porque a Honda é malvadona De trazer uma moto Capada pra gente Porque a CB300F nossa É a capada Já nos nossos vizinhos Aqui ela é completa Mas a Triumph Pode trazer uma moto capada Ah, faz sentido Tio Chico Eu pago Não paga nada, rapaz É garganta Então, deixa essa moto Lá na Índia Por isso que eu digo Quando vocês ficam assistindo Esse conteúdo da galera E fica aí Desce escorrendo A baba do lado Feliz Assim Porque vai chegar Aí vocês ficam Vocês comem a pilha Aí acham que tudo vem pra cá Se vier Vai lá Reduflação Isso aqui é reduflação Tá? Vai ser caro Você vai entrar na Arapuca Lá do pobre Premium Plus Da Triumph Então é reduflação Do pobre Premium Plus Essa moto Essa T4 Triumph Triumph Speed T4 É a reduflação Do pobre Premium Plus Da Triumph Você tá afim disso? Pense Quando você reclama Que a Honda Não traz Todos os itens Da CB300F Você tá aceitando então A reduflação da Triumph? Eu não aceito Então Triumph Presta atenção Câmera de mim Câmera de mim Câmera de mim Deixa essa bosta lá Viu? Deixa essa porcaria lá Deixa pros indianos lá Os bebedores de água Do Gandhi lá Ah não Isso aí é os Tabajajers É Eu tenho que achar um nome Pros Triumph Eu preciso achar um nome Pra esses caboclo Eu vou me incluir Porque eu também sou Eu sou do time inglês Agora Faltou minha canequinha Aqui Vou tomar meu chá E meus biscoitos É Comedores de biscoito e chá E tomadores de chá Da Triumph Ô Triumph Brasil Deixa essa bosta lá Tá Vende Vai trabalhar com a sua Com a Scrumber 400X Com a Speed 400 Trabalha com essas motos Que são ótimas Tem um diferencial do baralho Controle de tração Acelerador eletrônico É A potência legal É Tem A suspensão invertida Na dianteira Trabalha com essas motos Trabalha pra Triumph trazer Uma Tiger 400X Pra gente Ficar feliz Que aí vai ser Uma moto do baralho Sabe E não trazer Essa porcaria Aqui ó Essa porcaria Pra mim Deixa lá na Índia Reduflação Do trouxa brasileiro Do pobre Premium Plus Arapuca Reduflação Do pobre Premium Plus Da Triumph Não Não acho legal Essa moto Vir pra cá Não faz sentido Nenhum Tá gente E ela vai flopar Porque é melhor Pegar uma Abadjad Abadjad É melhor Do que essa moto Vocês entendem E vai ser mais barata Então Não Não vale a pena Essa é a minha visão É a minha opinião Tá bom Espero que essa moto Nunca venha pra cá E que a Triumph Ela traga sim Uma moto que a gente Tá querendo Que é uma Tiger 400X Essa sim A gente tá Eu tô esperando Tá bom Rapaz Agora que os Os Comedores de biscoito Tomadores de chá Da Triumph Vão ficar com O fufu piscante Vão ficar nervosos Né Mas Eu Eu adoro quando o Ricardo Fala Eu sou proprietário Eu sou proprietário E já já Eu vou pedir música Pro Fantástico Viu Digo, amiguinho Você tá nervoso Preço das motos Um perigo grandioso Pessimismo no ar Deixa a pessoa olhar Mas calma, amiguinho Deixa eu te falar Calma, amiguinho Calma, tá preso Os preços das motos Vão ficar na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma, amiguinho Calma, calma Preço Os preços das motos Vão ficar na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma, calma Pesso Os preços das motos Vão ficar na mesma O tempo vai mostrar 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 O tempo vai mostrar